Destino Cruel 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 A gente é como um navio que depois de pronto para amar Vai se fazendo em pedaços, não pode mais retornar Vagando, sempre vagando até o amor se acabar Vagando, sempre vagando até o amor Vagando, sempre vagando até o amor E pronto para amar Vai se fazendo em pedaços, não pode mais retornar Vagando, sempre vagando até o amor se acabar Destino cruel do navio Que depois de pronto no mar Só volta a terra em escombros Ou nunca mais vai voltar Virando um barco fantasma Vagando, sempre vagando até o amor Vagando, sempre vagando até o amor